Eita, estamos mais uma vez aqui no Engenho Califórnia, Engenho de Enoque Júnior. É, está aqui o soldador aqui, desenrolado. Meu amigo Bebo, soldador de primeira linha, primeira qualidade, está aí. É nada, meu filho. Fazendo a ponta aí do lancinho de bola cana. Olha aí, olha o tamanho que vai ser agora. É nada. É, é desenrolado, meu filho. Pelo amor de Deus. Aí não, aí não. Desse jeito não vai aguentar não, mas aí não quebra na solda não, que aí é solda de primeira qualidade. Olha para aí, soldador arretado. É isso aí, Bebo. Aí se chama filete mesmo, filete. Como é, rapaz? O nome dessa solda é filete. Solda filete. É. Se tu pega uma tigre ou uma migue, hein? A solda dessa aqui é muito procurada na firma. É isso aí. Escama de peixe é muito usada, mas agora a firma quer mais filete agora. É para não fazer aqueles bolos, hein? É, para não fazer... É isso aí, aí está certo. Está aí, entende de solda, meu amigo. Aí trabalhou estaleiro, desenrolado. Está aí o BM100 aí, ó. Embolacando aí. Quem trabalha com essa ferramenta aí, esse carinha aqui que é desenrolado, meu amigo Robson. Está aqui dando um grau no paralama. E aí, Robson? Como é que está a expectativa aí para a safra? Está boa? Está boa? Está boa. Mas está adiantado ou está um pouco atrasado a safra esse ano? Está um pouco atrasado. Está, né? Mas se Deus ajudar, ela sai, né? Sai. Está certo. Eu vou olhar um pouquinho aqui o rapaz soldando, mas isso também queima a vista, né? Ô, desenrolado. Isso é o BM100. E por que a maquinazinha não ajuda, não? Onde está ela ali, ó? A maquinazinha pequenininha. É uma coisinha de nada de máquina. Mas se der uma máquina boa a ele, você vê o que é soldar. A energia aqui é 220, é fraquinha demais. Eu estou mais uma vez aqui. Eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito longo. No Engenho Califórnia. A morte agora.